Entrando então em campo, o árbitro e os treinadores dos atletas. O arquivo do Fábio Lucazzolini, da Itália, tem 47 anos de idade, é o número 10 do ranking mundial. A Diana, da Turquia, 51 anos de idade, número 5 do ranking mundial. O senhor juiz Nobutomi Takeuchi vai indicando então ao senhor Fábio Azolini, novo de número 1, que ele será o primeiro arqueiro a disparar. Nesta competição da categoria W1, os arqueiros qualificados para esta categoria são arqueiros que têm lesões tanto da parte inferior quanto da parte superior do corpo, seja nos membros ou também na sua coluna dorsal, torácica ou cervical. Nós temos arqueiros atirando nesta categoria, tanto com arco composto quanto com arco recurvo. Os dois são permitidos para esta categoria, mas fica limitado a potência a 45 libras. Oito pontos, a primeira flecha de Fábio Azolini. Nove pontos, Nadia e Enner. Nove pontos, a primeira flecha de Fábio Azolini. Temos 25 pontos de Fábio Azolini no placar, agora Nadia e Enner, em sua terceira flecha, marca mais dez pontos. Três pontos na frente, Nadia e Enner. butta. Três pontos, Nadia e Enner. O formato desta competição nós temos cinco séries de três flechas para cada arqueiro. Pontuação acumulativa, ou seja, cada flecha disparada no alvo é somada até o final das 15 flechas e o arqueiro que vence é aquele que obtiver maior pontuação. Diferentemente do que tivemos hoje durante a parte da manhã na competição do arco composto aberto, os alvos têm anéis de 1 a 10 pontos e mede 80 centímetros de diâmetro seu anel de menor pontuação. Enquanto o anel de 10 pontos mede 8 centímetros. O alvo possui cinco cores, um papel de fundo branco, nós temos dois anéis de 1 e 2 pontos na cor branca. O anel preto de pontuações 3 e 4 pontos, o anel azul 5 e 6 pontos, o vermelho 7 e 8 pontos e no círculo amarelo as pontuações de 9 e 10 pontos. A distância de competição é 50 metros. Nós já temos ali, Fábio Azzolini com 9, 9 e 10. Nadine Jenner, ele tem um possível 9, aliás, outro, possível 10 e mais duas flechas de 10 pontos. Quase perfeita pontuação de Nadine Jenner. Juntos da mão. O alvo já tem juntas. Juntos da mão. Obrigado. Também veremos arqueiros com deficiências de membro inferior e superior, em alguns casos arqueiro de membro superior amputado, onde é necessária a utilização de próteses ou até arqueiros que disparam puxando a corda do arco com a boca. E será comum vermos arqueiros atirando tanto um arqueiro com um arco composto quanto o outro com um arco recurso. A de Jenner, terceira flecha de 10, seguidas em seus disparos. A Bersolini com 9 e 8 pontos. Evento bastante forte aqui à tarde, dentro do sambódromo, como assim foi nos outros dias de competição até o momento. Mais 10 pontos de Najee e Jenner. 8 pontos, tem 25 pontos, Fabio Zolini. 8 pontos, Najee e Jenner. 28, 25. Temos 85 pontos para o arqueiro da Turquia. 7 pontos de vantagem sobre o arqueiro italiano. E aqui no mundo em todos os contatos. Em a categoria de W1, os arquores têm as habilidades em ambos os doos e no seu corpo. Em a categoria de W1, os arquores têm as habilidades em ambos os doos e doas do corpo. Compound pool, archers cannot use magnifier lenses in the sight, but in the other way, the recurve shooter can use a mechanical release to release the string. Fábio Zulini usa um gatilho preso ao punho direito, preso a corda do arco, ele aciona no momento de fazer o disparo. Da mesma forma, Nadia Jenner também usa um tipo de gatilho preso ao seu punho. Fábio Zulini usa uma cinta ao redor do tórax para lhe dar mais estabilidade enquanto sentado em sua cadeira de rodas. Mesma coisa, Nadia Jenner. 10 pontos de Fábio Zulini. Nadia Jenner, colocando 9 pontos em sua última flecha, tem uma vantagem de 8 pontos. ... ... ... ... ... Usando a strap around the chest to make the position more stable on the wheelchairs. Both of the arches are using mechanical releases with a wrist strap in the right hand. This is the last end of this match. Nadia Yener, 112 points. Pavel Solini, 104 points. Pavel Solini marca mais 9 points. Nadia Yener, 7 points. Na parte superior do alvo, atingindo a beirada do círculo vermelho. Na parte superior do alvo, atingindo a beirada do círculo vermelho. Na parte superior do alvo, atingindo a beirada do círculo vermelho. 1,31. Prováveis, 132 pontos. Fábio. Azzolini. Azzolini.